Vocês estão vendo a minha tela aqui de compartilhamento? Sim, sim. Ok. Pessoal, então a gente vai dar início da nossa aula de hoje, tá? Que ocorreu no dia 28, 28 de setembro, tá? Então quem não pôde ir assistir, tá? Quem não pôde estar presente, essa aula, né, provavelmente você conseguiu encontrar, você está assistindo ela. Então, ela está postada lá no Google Class, tá? Eu não estou postando as videoaulas gravadas no site, tá? Estou postando lá no Class, porque eu estou com dificuldadezinha de acessar o site da escola. Então por esse motivo eu estou postando via Classroom, tá? A gente vai dar início, galera, hoje, tá? A nossa última semana de revisão, beleza? Quando for na próxima semana, a gente já vai iniciar um novo conteúdo, tá? O finalzinho do livro. Então, essa semana é mais uma semana de revisão, tá? A gente vai entrar no nosso último assunto, né, abordado, quando a gente estava estudando realmente os conteúdos novos, né? Que é a parte de geometria, né? De ponto, reta, ângulos, né? Triângulos e quadrátoras, certo? Na aula de hoje eu vou revisar um pouquinho sobre retas, né? Retas e ângulos, tá? Retas e ângulos. Essa é uma aula bem rapidinha, tá? Eu não quero estender muito, certo? No máximo aí 20 minutos a gente está finalizando a aula de hoje, ok? Então, bom dia aí para quem pode comparecer. Obrigado, vamos lá. Pessoal, o capítulo, tá? Deixa eu só abrir aqui o índice e verificar qual o capítulo que trata sobre isso. Capítulo 9, tá? O capítulo de revisão que nós estamos abordando hoje, tá? É o capítulo 9. Durante todo esse mês, nós revisamos os conteúdos abordados no período da pandemia, né? Nós fomos desde o capítulo 5, né? Múltiplos e divisores, até o capítulo 9, que é o capítulo de hoje. Vamos lá. Então, a primeira coisa, galera, que nós devemos compreender, Essa parte de geometria, ela não tem muito cálculo aritmético, não, tá? Não tem muito cálculo aritmético, não. É mais conceito e definição, para você e do sexto ano, né? Então, o primeiro conceito que nós devemos entender é o conceito de reta, né? O conceito de reta, o conceito de semirreta, o conceito de segmento de reta e tudo mais, né? Então, vamos primeiro para o conceito de reta, tá? Vamos lá. O que é uma reta? Uma reta, pessoal, uma reta é definida por infinitos pontos alinhados sem dimensão, tá? Então, se você pega, por exemplo, um ponto aqui, né? E junta com outro ponto, e junta com outro ponto, e junta com outro, e junta com outro, com outro, com outro, com outro, e você pega infinitos pontos, cara, infinitos é muita coisa, né? Então, se você pega infinitos pontos, aí você consegue desenhar uma reta. É importante lembrar também que uma reta, ela não tem nem começo nem fim, tá? Ela é infinita nas duas direções, tanto para a esquerda quanto para a direita, ela é infinita, tá? Quando nós desenhamos uma reta no caderno, na lua, ou seja lá onde for, nós estamos representando apenas um pedacinho dela, tá? Até porque é impossível a gente desenhar uma reta por completo, né? Já que ela é infinita. Então, é muito importante a gente desenhar essa setazinha. Quando a gente escreve só assim, tá errado, tá? Quando você quer desenhar uma reta, você tem que colocar uma setazinha, tá? Que representa que isso aqui ainda iria continuar, tá? E por sinal, infinitamente, né? Então, a definição de reta para vocês, eu posso dizer que significa o quê? Infinitos pontos alinhados, onde essa reta é infinita nas duas direções, ou seja, não tem nenhum começo e nenhum fim, tá? Isso é uma reta. E eu tenho a semirreta também, tá? Além da reta, existe também a semirreta, tá? Pelo nome, já dá para entender mais ou menos que é uma semirreta. Uma semirreta é como se fosse a metade de uma reta, tá? Metade de uma reta. Você pega aqui uma reta, que ela é infinita nos dois lados, aí você corta ela no meio. Então, você pega apenas esse pedaço aqui, ó. Então, observação, se você pegou apenas um pedaço, então você consegue perceber que ela começa bem aqui. Então, essa é a diferença básica da semirreta para a reta. Que uma semirreta, ela tem uma origem, tá? Diferente da reta, que ela nem começa e nem termina, ela é infinita nos dois lados, a semirreta não. A semirreta, ela é infinita apenas em um sentido. No outro sentido, ela não é infinita, ela tem um começo, tá? Então, a semirreta, ela tem um começo, porém, ela não tem fim, tá? Tem um começo, mas não tem um fim. Isso é uma semirreta. Pessoal, até o momento, deu para entender aqui? Deu. Deu? Então, a reta é infinita nos dois lados. Uma semirreta, ela tem um começo, mas não tem um fim. E nós temos, né, por último aqui, o segmento de reta. segmento de reta. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é literalmente um pedaço da reta. Então, se você pega aqui uma reta que ela é infinita, tá? Ela é infinita tanto para cá quanto para cá. Lembra que toda reta é infinita. Existe uma diferença entre reta, semirreta e segmento. É o que eu estou dizendo aqui hoje, tá? Então, você pega aqui uma reta que é infinita nos dois lados. E você corta aqui essa reta em dois pontos, né? Se você cortar somente em um ponto e pegar o restante, você tem uma semirreta. Agora, se você cortar em dois pontos, corta aqui e corta aqui. Aí você vai ter um pedacinho da reta. Onde esse pedaço da reta, ele tem o começo e também tem o fim. Então, essa é a diferença fundamental entre segmento de reta, reta e semirreta, né? E um segmento, ele tem um começo e também tem um fim. Reta, não tem começo nem fim. Semirreta, tem uma origem, mas não tem um fim. E segmento, tem uma origem e tem um fim. Tem um começo e um fim. Até aqui, pessoal. Deu para entender? Deu para entender. Vocês lembravam disso aqui ainda? Sim. Sim? Foi bom. Agora, posições, tá? Posições relativas. Isso aqui é um CCD, tá? Vamos lá, meu Deus do céu. O que é isso? Deixa eu apagar aqui. Posições relativas das retas. As retas, pessoal, vamos analisar agora duas retas, tá? Duas retas, elas podem ser classificadas, tá? De acordo com as suas posições de três formas, né? A primeira forma é que nós chamamos de retas, tá? Paralelas. Retas paralelas, tá? O que é que são retas paralelas? Retas paralelas, pessoal, são duas ou mais retas que não possuem ponto em comum. ou seja, você tem aqui uma reta, tá? Lembrando que ela é infinita. E você tem uma outra reta que não tem ponto em comum com essa. Ou seja, pra vocês entenderem assim de forma mais simples, você tem uma outra reta que não toca nessa reta. Ela sempre anda do lado dela, mas nunca toca. Então, por exemplo, se você tem uma outra reta assim, pronto, isso daqui são duas retas paralelas. Então, retas paralelas são retas que não se tocam, tá? São retas que não tem ponto em comum. Isso são retas paralelas. Então, isso aqui é reta paralela. Se você pega uma reta pra cá e uma reta pra cá também são retas paralelas, né? Porque elas sempre, ó, mesmo que você fosse continuar, lembrando que isso aqui é só um desenho, ela é infinita, tá? Então, mesmo que você continuasse, essas retas não iriam se tocar. Elas sempre andam um do lado da outra. Então, isso são retas paralelas. Existem também as retas concorrentes, beleza? Já as retas concorrentes, não, tá, pessoal? As retas concorrentes são retas que têm ponto em comum. Ou seja, são retas que se tocam, tá? Então, se você tem uma reta pra cá e uma reta pra cá, ó, você observa que essas duas retas, tá? Vamos supor, a reta R e a reta S, tá? Essas duas retas, elas se tocaram bem aqui, tá? Então, elas têm ponto em comum. Então, elas são retas concorrentes. Retas paralelas não têm ponto em comum, retas concorrentes têm ponto em comum, tá? Quando eu digo que tem ponto em comum, isso é que se toca, tá? Resumindo a isso. É importante, galera, a gente também observar que nem sempre esse ponto de interseção ele é nítido, tá? Às vezes, esse ponto de interseção ele vai acontecer em um lugar futuro. Como assim? Você tem aqui uma reta pra cá, aí você tem uma reta pra cá. Então, aparentemente, essas duas retas, elas não estão se tocando. Aí você fala, ah, então, se não estão se tocando, elas são paralelas. Mas tá errado, tá? Essas retas aqui, elas são concorrentes. Professor, mas elas não estão se tocando. Lembre que uma reta, ela é infinita. Então, isso daqui, ó, é apenas um trechinho da reta. Porque, na verdade, ela continua, né? Ela é infinita. Da mesma forma que essa reta aqui, ela também é infinita. Então, se você parar pra observar, elas iriam se tocar em um ponto futuro dela. Então, isso daqui também é uma reta concorrente. Então, você tem que tomar cuidado nisso. Porque, às vezes, nem sempre elas estão se tocando na hora que você bate o olho, que você observa. Mas, no ponto futuro, essas duas retas seriam se tocar. Então, elas não deixam de ser concorrentes. Elas são concorrentes, sim. Ok, galera? Deu pra entender? Deu. Deu, né? E, por último, galera, o último tipo de reta é o que nós chamamos de retas perpendiculares. Certo? Retas perpendiculares. Retas perpendiculares. O que é que são retas perpendiculares? Muita gente confunde, galera, as retas perpendiculares com as retas concorrentes. Cuidado! Por que é que muita gente confunde? Porque nas retas perpendiculares, as retas também se cruzam. Oxe, professor! Então, por que elas não são concorrentes? Porque tem uma diferença. Primeiro, o que elas têm de iguais? Tanto as perpendiculares quanto as concorrentes se cruzam. Isso eu já falei. A diferença é que as retas perpendiculares, quando elas se cruzam, elas formam... Elas têm que formar 90 graus. Exatamente. Elas vão formar quatro ângulos... Eita! A voz falhou agora. Ela vai formar quatro ângulos de 90 graus. Então, essa é a diferença. Nesse caso aqui, isso aqui é o ângulo... Isso aqui é o ângulo agudo, isso aqui é o ângulo abitoso. Que lá na frente a gente vai revisar isso aqui também, na próxima aula. Então, na aula de hoje, eu vou começar. Então, aqui não. Aqui você tem o ângulo agudo, aqui você tem o ângulo abitoso. Já não. Aqui nas retas perpendiculares, beleza, elas vão se cruzar, tudo bem. Só que, além de elas se cruzarem, elas vão formar quatro ângulos de 90 graus. Então, isso são as retas perpendiculares. Geralmente, elas vêm assim, mas elas podem vir assim também, deitada. Não tem problema não. Então, deixa eu ver se você faz aí. Pronto. Ficou muito bem. Então, aqui, também, você tem quatro ângulos de 90 graus. Então, isso são retas perpendiculares. retas concorrentes se cruzam, porém, em ângulos agudos e obtusos. Retas perpendiculares se cruzam, porém, formando um ângulo de 90 graus. E retas paralelas nem sequer se cruzam. Essas retas, elas não se interceptam. Ok, pessoal? Vocês conseguem entender até aqui? Sim. Deu para entender? Ok. Deixa eu ir olhando aqui rapidinho no livro de vocês. 256. Que aí eu analiso ver se a parte de triângulos e quadriláteros é muito extensa. Porque se não for, aí eu vou deixar a parte de ângulos aproximar. Tá. Vamos lá. Realizar agora um pouquinho sobre ângulos, tá? Rapidinho. ângulos. Vamos lá. Primeira noção que nós devemos entender em relação a ângulos, tá? O que é o ângulo e qual é a função de um ângulo, tá? Qual é a função? Qual é a importância de um ângulo, tá? O ângulo pessoal é o agente, né? É a unidade matemática, vamos dizer assim, de medir giros, tá? Medir voltas. Então, isso é um ângulo. Um ângulo é a unidade matemática responsável por medir voltas, por medir giros, certo? Então, tudo que rotaciona, tudo que dá voltas, pode ser medida através de ângulos, tá? Então, o ângulo, ele mede voltas. Sabemos, né, que a unidade de ângulo é o grau, né? É o grau. Lá na frente, tá? Quando eu digo lá na frente, é no próximo ano, no sétimo, vocês vão ver que não existe apenas o grau com medida de ângulo. Existem outras unidades de medida, né? Que nós chamamos de minuto e segundo. Mas isso aqui, a gente vai ver só depois, tá? Próximo ano. Então, o grau é a unidade, né, responsável por medir giros, né? Por medir voltas. Onde uma volta completa, né? Uma volta completa, ela tem como um total, né? uma unidade de 360 graus. Então, uma volta completa, né? Você iniciou aqui e deu uma volta completa, ela tem 360 graus. Então, sempre quando eu digo, ah, dá 360, é dar uma volta. Dá uma volta completa. Então, isso é o grau, né? Existe um aparelho também, tá? Que é responsável por nos auxiliar nessa medição. Nós chamamos de transferidor, tá? Transferidor é uma, tipo uma régua, né? É uma régua, mas ela é circular, né? Ela pode ser tanto completamente circular, né? Que é o transferidor de 360 graus, como ela pode ser só de meia volta, que é o mais comum. Não que isso não seja, né? Que é o de 180 graus, né? Então, o transferidor é a régua, né? Entre aspas, né? É a ferramenta utilizada para medir ângulos, tá? Existe, pessoal, vários tipos de ângulos também, tá? O tipo, a classificação do ângulo, ela vai de acordo, certo? Ela vai de acordo com a, com o valor da sua abertura, tá? Então, dependendo do valor do ângulo, você tem uma classificação de ângulo diferente, tá? Então, vamos para essas classificações. Quais são essas classificações? Quais são essas classificações? A primeira classificação do ângulo é o que nós chamamos de ângulo agudo, certo? O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo que ele é menor que 90 e maior do que zero, lógico, né? que tem que existir o ângulo. Então, basicamente, o ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90 graus. Ah, você tem que saber como é que é o 90, né? Que o 90 é a referência. O de 90 é assim, tá? É tipo um L, tá? Perfeito. Nem muito pra cá, nem muito fechado, nem muito aberto. Exatamente no meio, tá? Então, o ângulo agudo ele é menor do que esse ângulo. É o ângulo menor que 90, ou seja, ele é um pouquinho mais fechado. Quer dizer, um pouquinho assim, né? Pode ser só um pouquinho, pode ser bastante, né? Pode ser bem fechado também, se ele quiser, né? Lembrando que o ângulo agudo, ele vai, sei lá, vamos supor que é 15 graus, ele vai desde 1 grau até 89 graus. Então, qualquer ângulo que esteja nesse intervalo, 15 graus, 60 graus, né? 75 graus, 80 graus, 20 graus, 2 graus, sei lá. qualquer ângulo que esteja dentro desse intervalo, ele é classificado como agudo, ok? A outra classificação é o nosso querido ângulo reto, certo? Nosso querido ângulo reto. Eu acabei de explicar para vocês o que é o ângulo reto, né? O ângulo reto, aquele ângulo que tem exatamente, exatamente, 90 graus, certo? Como é que eu desenho o ângulo reto? Quadrado e o ponto. Lembrando que o ângulo reto ele é diferenciado, tá? Ele não tem, ele não indica o valor. Aqui tem que dizer, 15 graus, aqui não, aqui não indica o valor, né? E também não é um ciclozinho, semiciclo, né? Que nós geralmente utilizamos em ângulo. É um quadrado e um ponto, tá? É diferenciado o ângulo reto, certo? Então, esse quadrado e esse ponto já indica que esse ângulo é 90, tá? Então, já diz, já denuncia que esse ângulo é um ângulo reto. Ok, pessoal? Até aqui, tudo bem? Sim. Sim, todo mundo? Sim. Beleza. A outra classificação que nós temos, tá? É o ângulo obtuso, certo? Então, é só você seguir a mesma linhagem de raciocínio, tá? O ângulo agudo é o ângulo menor do que 90, né? O ângulo reto é o ângulo de 90 e o ângulo obtuso é o ângulo maior do que 90. Maior do que 90. Isso. Só que ele tem aí uma restrição, tá? Ele tem uma restrição, ele tem um limite. Como assim o limite? Ele é maior do que 90, beleza? Porém, ele é menor do que 180. Da mesma forma que o ângulo agudo ele tem um limite, né? Tem o começo e um fim que é de 1 até 89. O obtuso também. O obtuso é de 91, tá? Porque ele é maior que 90. E ele vai até 179, tá? Então, ele é maior do que 90, porém, ele é menor do que 180. Certo? Ele tá entre os 145 graus. Oi? Ele tá entre os 145 graus. Ele tá entre os 145 graus? Entre. Não, ele vai até 179. Ou seja, 150 ainda é obtuso. Ele pode passar de 145. Entendeu? Ele pode 160 graus também é obtuso. 170 graus ainda é obtuso. Aí ele vai até 179 e não 145. É até 179. Aí ele é obtuso até aqui, tá? Então, o desenho do ângulo obtuso ele é um pouco mais aberto, né? Então, por exemplo, esse ângulo 120 graus é obtuso. Se eu pegar o ângulo mais aberto aqui, ó. Sei lá. Se eu vou mostrar que esse ângulo aqui é 150 graus. Passou de 145, tá vendo? Mas ele é obtuso ainda. Então, ele vai ficar até 160 graus ainda é obtuso. Então, qualquer ângulo que esteja entre 91 e 179, qualquer um desse intervalo ele é obtuso. Deu para entender? Deu. Sim. E por último, tá, pessoal? A última classificação que nós temos é o ângulo raso, tá? O ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus. Da mesma forma que o ângulo reto ele tem uma medição exata, né? 90 graus. O ângulo raso também ele mede exatamente 180, tá? Então, o desenho dele é assim, ó. Meia volta. Inclusive, esse é outro nome do ângulo raso. Ângulo de meia volta, tá? Então, nós temos aqui, ó, o ângulo agudo que é o ângulo menor do que 90, o ângulo rato, o ângulo rato, o ângulo reto que é o ângulo de 90, o ângulo obtuso que é o ângulo que fica maior do que 90 e menor do que 180 e o ângulo raso que mede exatamente 180 graus. Pessoal, até aqui ficou claro? Sim. Sim, tio. Ok. Então, por hoje, pessoal, seria isso, tá? Seria as definições, né, de de reta, né? Os tipos de reta e ângulos, tá? A configuração de ângulos. Como foi na próxima quinta, nós finalizamos com os polígonos, tá? Os polígonos e nós realizamos algumas questões pra tirar algumas dúvidas, tá? Lembrando que a entrega do dos TDs, tá? E o recebimento deles agora é na segunda-feira. Então, vocês já peguem logo aí os TDs pra quando for na quinta-feira a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Ok? Ok. Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida? Lembrando. Não? A maioria das coisas que nós comentamos aqui hoje, vocês já já lembravam, já lembravam? Como é que era? Eu já lembravam, mas eu não lembravam muito do que você na lua. Os anos eu não lembravam muito não. Ah, tá. Entendi. Então, é isso, pessoal. Então, a gente se encontra agora na quinta-feira, beleza? Beleza? Tudo isso. Beleza! Valeu, pessoal. Bom dia pra vocês. Realiza um TD, tá? E veio na quinta-feira com as dúvidas, tá? Pra eu poder tirar as dúvidas de vocês na quinta, ok? Então, é isso. Valeu. Tchau, tchau.